Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje, um pouco diferenciado. Pessoal, devido ao grande pedido nesse vídeo sobre inclinação de lâmina e ângulo de lâmina, eu vou estar fazendo esse vídeo explicando bem explicado sobre inclinação e ângulo de lâmina. E deslocamento de lâmina e deslocamento do giro, só esses quatro itens, tá ok? Então eu vou fazer esse vídeo bem explicativo para os iniciantes aí, para sanar todas as dúvidas. Eu estou tendo uma grande procura, uma grande cobrança desse vídeo, tá ok pessoal? Vamos lá então para esse vídeo aí e vou explicando para vocês aí, vamos lá. Bom galera, hoje é sábado, nós estamos de folga, mas devido ao grande pedido aí, como eu expliquei no início aí, vou estar fazendo esse vídeo para vocês aí e explicando para vocês. Vamos lá dar partida na máquina, esperar a leitura de painel, terminou a leitura, damos partida. Galera, é o seguinte, eu vou estar mostrando para vocês aqui de cima e a imagem lá de baixo, tá ok? Então assim, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou estar explicando. Primeiro, eu vou estar explicando sobre inclinação de lâmina, tá? Deixa eu girar a lâmina aqui, deixei as portas abertas até para ficar melhor. Galera, esse ângulo aqui da lâmina reta chama-se o ângulo 90 graus, ok? Então, para explicar para vocês, de 90 graus, depois a gente parte para a angulação de lâmina. Vamos primeiro pela inclinação, tá? E depois o deslocamento, entenderam? De lâmina e o deslocamento do giro, ou do quadro de giro ou da mesa. Galera, aqui vocês têm essa alavanca, a alavanca, a quinta alavanca de cima, no caso da GD, e da RG, da Case, Caterpillar, Jondir, são tudo a mesma alavanca. Está no mesmo local, salvo as importadas aí. Olha aqui, aqui é a alavanca de inclinação da lâmina, olha aí. Deixa eu levantar um pouquinho mais, inclinação total, ou tombamento de lâmina, ok? Olha aí. Aí eu vou estar explicando para vocês, lá de baixo, do solo, como que se procede com isso aqui, ok? Vamos lá então. Galera, eu vou estar explicando aqui para vocês, né? Essa angulação aqui, essa inclinação aqui, aliás, não angulação, inclinação. Aqui a lâmina está todinha em pé. Como vocês podem ver, o pistão todo recolhido, olha lá para vocês verem, né? Olha aí, pistão todo recolhido e a lâmina toda em pé. Qual é o momento que eu posso usar a lâmina em pé? Quando eu estou com uma leira fininha, estreitinha, né? Uma leira que não tem quase material e não tem pedra, né? Que eu tenho que trabalhar com mais o material. Agora, quando eu estou com uma leira bem grande, né? Uma leira grande, eu trabalho com ela mais inclinada. A inclinação, olha, funciona assim. Lâmina em pé, igual está aqui. Olha lá, ó. Inclino um pouco mais. Isso. Eu trabalho com a lâmina sempre nessa posição, ó. Um pouquinho menos. Aí. Sempre nessa posição eu trabalho com ela. Eu nunca trabalho com ela totalmente em pé. Só uso a lâmina em pé, como eu disse, quando eu vou patrolar, quando eu estou na leira, com a leira fina. Aí eu trabalho com ela toda em pé, tá ok? Vamos lá para mais a... Olha só. Mais inclinada, ó. Aqui essa parte trata-se da inclinação da lâmina, ou tombamento de lâmina, como muitos chamam. Tá ok? Nessa posição, quando que eu uso ela? Quando que eu utilizo ela? Eu utilizo essa inclinação aqui quando eu vou trabalhar com um basculho muito grande, cortar um capim. Ou mesmo quando eu estou raspando a base, eu inclino um pouco mais. Né? Tipo, isso aqui, ó. Né? Quando eu estou raspando base. Eu não uso a raspa base com ela muito em pé. Mas cada operador tem sua forma de raspar base, tá galera? Então cada operador tem sua forma de raspar base. Né? A inclinação total, raramente eu uso. Praticamente não uso para nada essa inclinação total. Entendeu? Praticamente não uso para nada. Então vocês não precisam utilizar essa inclinação. Né? Trabalhem com ela mais em pé. Né? Ou o Gildo, no caso, trabalha com a lâmina toda em pé. Desse jeito aí, ó. Né? Então assim, vai de cada operador. Tá galera? Então vocês podem trabalhar com ela um pouquinho inclinada. Né? Tipo. Tipo, um pouquinho menos. Deixa o meu filho voltar um pouquinho menos. Isso. Aí, ó. Uma lâmina desse jeito aí, um pouquinho mais inclinada. Um pouquinho a coisa está excelente. Isso. Então assim, a inclinação vai ficar a critério de vocês. O que que importa na inclinação? É que o material de vocês estejam saindo da lâmina. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido a questão de inclinação. Tá ok galera? Então tá bom. Vamos lá para a próxima etapa. Bom galera. Aqui a gente vai tratar agora do deslocamento da lâmina. Tá? Deslocamento da lâmina. Vamos utilizar a terceira alavanca. Tá? Na sequencial aqui. Então vocês podem deixar a terceira alavanca do meio. Segunda alavanca na sequencial. Então seria a primeira, segunda. Primeira, segunda. A alavanca do meio. Para trás você corre para o lado direito. Né? Para frente você corre para o lado esquerdo. Isso aqui chama-se deslocamento de lâmina lateral. Então não importa o lado. Se é direito ou esquerdo. Tá bom galera? Então esse é o deslocamento de lâmina. Vou estar mostrando para vocês lá embaixo. Ok? Galera. Como eu mostrei para vocês o deslocamento lateral. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Deslocamento lateral para o lado direito. Olha só. Isso. Deslocamento lateral. Isso para o lado direito. Agora para o lado esquerdo. Olha aí. Então galera. Para não confundir. Tá? Isso chama-se deslocamento lateral. Ou direito ou esquerdo. Um dos dois. Tá ok? Isso aí. Vamos lá agora. Para a questão de ângulo de lâmina. Tá? Vamos primeiro antes do ângulo. Vamos fazer o deslocamento do giro. Tá ok? Vamos lá então galera. Agora vamos partir aqui. Para a questão do deslocamento do giro. Tá? Ou do círculo. Tá ok? Então o deslocamento lateral do círculo. Ou da mesa. Fica como... Fica a critério de cada um. Né galera? Então aqui ó. Deslocamento lateral do círculo. Tá? Para a esquerda. Olha aí. Deslocamento lateral do círculo. Para a direita. Olha aqui. Eu não vou deslocar todo ele. Porque ela vai muito. E é perigoso pegar no batente ali ó. Então. Só isso aqui ó. Aí ó. Então. Tranquilamente. Vou mostrar para vocês lá do solo agora também. Galera. Agora vamos partir para a questão. Lá do deslocamento do círculo. Tá? Ou do deslocamento de mesa. Olha lá. Para o lado direito. Né? Olha só. E para o lado esquerdo. Olha aí. Então aqui chama-se deslocamento do círculo. Ou da mesa. Tá ok? Eu acho que fica a critério de vocês. Né? A forma que vocês vão trabalhar. Ou vão falar. Mas isso aí chama-se deslocamento do círculo. Ou da mesa. Tá ok galera? E espero que fique bem explicado para vocês aí. Que vocês não tenham dúvidas. E tudo mais. Tá ok? Vamos lá para a próxima etapa. Para deixar bem explicado para vocês. Tivemos deslocamento do círculo. Né? Deslocamento da lâmina. Agora vamos para ângulo de lâmina. Ângulo. Que eu vou mostrar para vocês. Tá ok? Vamos lá. Música Música